Complexo por si só, tá tudo muito legal e, como você falou né, Rioran, mudaram rotas de vários personagens, mudaram combos, mudaram vantagens de frame, punições, é quase um jogo novo, eu diria. É, justamente, assim, eu não duvido que esse minical foi o Tekken que mais mudou os personagens, cadê a galera que joga, tem alguém que joga desde o Tekken 1 aí no chat, cara, você joga desde qual, Barrett? Round 1, cara, eu jogo desde garoto, mas assim, competitivo nunca foi minha praia, nunca tive essa aptidão, eu jogo mais pela diversão, mas se o jogador velho, eu vou falar pra você que eu tô jogando aí desde 97. Eita, mano, jogo de luta mesmo? É, o Tekken, né, eu comecei ele ali, peguei o 2 no Play 1, depois joguei logo o 3, aí quis jogar o mais antigo ali, mas minha primeira paixão foi o 3. Caraca, mano, então você começou os primeiros mesmo aí, cara, aí sim, hein, mano. Ah, isso aí, cara. Pô, fera demais, mano, fera demais, mano. Bom, vamos lá, mano, vamos ver aqui, agora já sincronizou ali, temos então Empty contra Lopes aqui, agora vamos ver o que vai ser dessa partida aqui. Temos realmente aí, exatamente, King aí na tela, e Léo aí, outro personagem que eu tô vendo o pessoal elogiar muito, cara, gostou muito bem aí da Léo. E tá lá, mano, Lopes vai pressionando bastante, tá de King aí, tem que fazer isso mesmo. Eu tô com um agarrão ali agora, mas tava muito longe ali, agora é o Empty, vai tentando ali o avanço, acaba tendo agora um hit por parte do Lopes, vai entrando na instância ali agora. Nossa, meu amigo, que paciente. Ali o down 3 mais 4, maravilhoso, muito evasivo. King tem que trabalhar duro pra conseguir contornar essa muralha de defesa e evasão que é a Léo. Exatamente, mano, extremamente complicada aí também de se lidar. E bom, o King também é, né, por causa dos agarrões dele, né, mas você tem que parar o primeiro, cara, se não parar o primeiro, aí tem que torcer, né. Tem que conectar ali. É, ele vai pressionando bastante agora, mais Pokers ali entrando, consegue o Rubequique, mas a parede tá muito perto, e aí atrapalhou, cara. A parede pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar. Cara, dói o coração quando a gente vê, né, pegar um, a gente fala um sidewall splat ali. E não tem muito o que fazer naquele ângulo ali pra converter, fica difícil, a parede não ajuda. Justamente, tá lá, nem quis trocar de cenário, nem nada, Lopes startou de uma vez, então vamos lá, mano, vamos de match. Vamos ver o que vai ser agora nessa partida, 1x0 até agora ali para o empty, o campeão empty. E lembrando, pessoal, que a cada título dos jogadores, beleza, aqui nos campeonatos do BRK, em toda a saga do Tec 8 vai ter ali a estrelinha no nick do jogador. Então o jogador que for campeão hoje, na semana que vem, já vai ter uma estrela ali. E isso é uma coisa que a gente faz, Alberto, eu acho muito legal pra gente lembrar do título do jogador. É o máximo mesmo, hein. O cara ali ganhou, mereceu a estrelinha e aí ele sai lembrado por isso, é muito bom, belo incentivo. Tem que tá lá, tem combo ali agora pro empty. Não quebrou ali a parede ainda, mas aí acerta na sequência, foi muito bem controlado aí no levantamento do adversário. Exatamente. Ali, Ladislau agora tem que fazer o retorno de dois rounds e mais um jogo, né. Tem que ganhar aí a partida. A vantagem do empty tá grande. E ele tá trabalhando bem ali a defesa, o Ladislau não tá conseguindo. Olha só, falando exatamente nisso, encaixou um belo de um grab. Meu Deus. Meu amigo, é um chain. É, mano, acertou três e isso ali, mano. Ah, caramba. E agora, nossa, dessa vez ele contestou. Agora o Lopes aí deu certo na sequência, a gente já pode ver uma mudança de emprego de jogadores. Exatamente, o belo dá um ford ali, isso aí acho que vai dar uma inspiração pra ele. É, justamente, tá pressionando agora, vai acertando muito bem. Tá, agora na parede total ali, a situação é difícil pro jogador de King. Vai tendo muita pressão, busca mais poucos ali agora o empty. A vantagem dele é muito grande, aí ficou difícil de trabalhar. Trabalhou muito bem ali o sidestep. O sidestep pra direita é o lado fraco do King. Empty ali, realmente trabalhando bem na fraqueza do oponente. É, chat, vambora, galera. Quem aí ainda não ajudou no matirino, bora lá. A gente tá chegando aí rumo a 15 dólares, beleza, pessoal? Então, bora lá, pessoal. Galera, a live não tá travando, mano. Eu olhei aqui, a live não tá travando. Pode ser que seja coisa do jogo aí, pessoal, na hora. Porque às vezes tá dando os mods side-in, né? Mas a live em si, eu confirmei que ela não tá travando, rapaziada. Tá lá, mano. Tá ali, pombos agora. A vantagem do empty é muito grande, mano. Mas vamos lá, mano. Tem o rage ali ainda. Tem o hit. Vamos ver o que o Lopes vai fazer. Mas aí, turma, na sequência. E é finalizado. 2 a 0, então, pro empty. Apesar ali de ter gastado recurso, ele não deixou o Ladislau trabalhar ali em cima e fechou o set.